Então rapaziada, ó, vou aqui comprar, tentar comprar dois armizinhos aqui, dois braços, né? Já tô com o site aqui, vou precisar de 0, opa, dá uma baixada aqui, 0,44, então deixa eu ir aqui, 0, perdão, 2,44. Eu vou comprar dois, vou botar vezes duas aqui, vou precisar de 4,88, 4,88, vamos aqui. Então 4,88, vou botar 8,9 para caso pegar uma taxinha ali, vou precisar de 204 dólares mais ou menos, beleza? Eu tenho aqui mais ou menos 260 dólares nessa conta aqui, show de bola, até um pouquinho mais ali e tenho o BNB suficiente também. Vou precisar de 0,05, é, 0,05 BNB, então eu tenho aqui 0,1, então dá pra comprar suave. Demorou? Vamos comprar aqui, fazer um swapzão pra prot, já tá conectado aqui a carteira, confirmar swap, vai me cobrar aquela taxinha de gás, beleza. Beleza? É, swap, já foi, e agora vamos esperar cair aqui pra tá comprando os ARPs, beleza? Esperar cair o token prot aqui pra tá comprando os ARPs. Pronto, rapaziada, já caiu aqui meu token, agora, mano, vamos tentar aqui... Ai, ai, dá sorte, né, rapaziada? Vou mintar duas vezes aqui, fazer assim, vamos ver o que vai dar, rapaziada. Primeiro mintzão, rapaziada, ó. Aparecer aqui, vai sacudir a caneca do Whey ali, vai cobrar a taxinha de gás. Já foi aquela taxinha de gás ali, agora, se eu não me engano, vai cobrar a taxa de gás pra fazer o mint ali, né, do 0,05, beleza? Isso mesmo, 0,05, vamos ver o que vai vir, rapaziada. Tomara que venha pelo menos um RAR aí, né, vamos ver o que vai vir. Gerano, criou, e... Vamos ver se dá o bom, se deu ruim. Deve vir um comunzão, né, rapaziada, de lei, né? Comunzão de lei, rapaziada, um bracinho ali com... Bem, bem, normal, bem tranquilo, sem... Tem muito o que esperar, né? Agora vamos pro segundo aqui, ver se a gente dá sorte, cobrando ali aquela outra taxinha de 0,05. Arme de collect, criado, carregando, vamos ver o que vai vir dessa vez. E... E... Mais um comunzinho aí, rapaziada. Então, dois comuns, demos um azazinho aí, felizmente, mas vamos ver como é que vai ser o retorno aí, já que a primeira semana vai ser vezes 2. Demorou, rapaziada? Gravar aqui também, rapaziada, respondendo algumas dúvidas aí, frequentes, que estão tendo lá na comunidade. Vou tentar tirar ela daqui pra vocês. Primeira dúvida, se tem o whitelist, tem, né? Ele deixa até linkado lá o whitelist. Se é aquele que gás, sim, o jogo roda dentro da blockchain, naturalmente é necessário pagar taxas de mineração. Gás, né? Pra efetuar transações de jogos que utilizam gás, geralmente são os jogos NFT. Arme Legende também roda dentro da blockchain. Quanto vou pagar de taxa por luta? Apenas taxas básicas de mineração na rede BSC. Eles dão um exemplo aqui, em média, beleza? Tem taxa pra sacar de recompensa? Eles dizem que sim, aquele esqueminha de taxa de 30%, diminuindo 2% ao dia, beleza? Até o 15º dia. Ou seja, 15 dias aí pra você chegar em 0%, beleza? Quanto eu tenho que gastar pra começar a jogar, né? O preço do Mint, a gente já viu ali, 100 dólares mais 0,05 BNB. 0,05, perdão. Aí vai ser calculado em dólar, convertido, equivalente em prot e em tempo real, beleza? Já sabendo quais recompensas por luta, a informação ainda não está disponível. Aguarde o lançamento do jogo. Quantas vezes eu posso lutar por dia? Dependendo da raridade do seu arma, né? Se for comum, 2, raro 3, época 4, genesis 6 e lendária 8. E quanto tempo dá pra lutar de novo? 24 horas após a sua luta, beleza? Você vai ter que esperar um diazinho ali. Por exemplo, tirei 2 comum, então vou conseguir fazer 2 lutas em cada um deles ali, né? 4 lutas por dia e acabou. Vou ter que esperar mais 24 horas. É bom pra quem não tem tempo, né, rapaziada? E quanto tempo demora pra lutar de novo? Acabei de responder. O que é V2? No caso, pra quem teve que entrar lá e fazer a versão 1, que foi no comecinho, vai ter que fazer algumas coisas ali. Comprei meu arma na migração, o que devo fazer? Aí sim, se você não consegue ver seus armas, a coleção do site, você precisa migrar seus armas antigos do V1 para o V2. É como se fosse uma atualização. A taxa de migração será reembolsada em até 3 dias. Como eu migro, é só clicar no botão amarelo de turn of arm V1, int arm V2. No site e seguir as instruções, só não esqueça de confirmar que a transação é a sua carteira. Preciso migrar? Se caso você comprou, não, porque já tá aparecendo lá e tudo, né, rapaziada? Já vem no nível, no V2 já. Novos armas vão participar do evento 2x também? Aí sim, todo mundo que tem armas vai participar desse evento, beleza? Que vai rolar por 10 dias. Ou seja, 10 dias você ganhando bônus vezes 2 aí no jogo. Comerguei meu arma do V2, porém não vejo no jogo. O que houve? É, se você confirmou a transação na sua carteira e as taxas foram deduzidas, seus armas devem aparecer na aba fight dentro de alguns minutos. O jogo libera dia 9 mesmo? Sim, dia 9. Amanhã é 11 horas da manhã, beleza, rapaziada? Aí é que eles perguntam o que é boost e como funciona. Você pode injetar prot nos seus armas até 3x, 5% cada. Para dar o boost, né, o seu in-rate é em até 15% permanentemente. Ou seja, você vai aumentar suas chances de vitória em até 15% ali, mas você vai pagar por isso, beleza? Como eu tenho aqui um comum, eu pagaria 20 em prot, ou seja, 20 dólares aqui em prot, beleza? E raro, vai pagar 30, é 40 e lendário 50, beleza? Dá para jogar no celular e eles respondem que sim, sem problema, beleza, rapaziada? Então, essas são algumas dúvidas que estão batendo aí. Espero ter solucionado para vocês aí também. Eu vou estar trazendo mais vídeos também sobre, para a gente mostrar como está sendo o lucro, quanto tempo eu vou tirar meu ROI e tudo mais. Eu pretendo, pelo menos, esperar esses 15 dias passar para estar podendo sacar com 0% de taxa, beleza? O Toco está se comportando bem até. Quando eu fui ver, se não me engano, estava a 39 dólares. Vamos ver quanto é que vai estar depois do lançamento do jogo amanhã às 11 horas, beleza, rapaziada? Por esse vídeo é só, beijo grande no coração, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!